Tava tomando café lá na padaria, na esquina. Eu ia viajar, cara. Ia viajar. Pô, aí, tipo assim, eu, cara, posso arrumar problema nenhum, né? Vou viajar, né? Mulher esperando, já tudo arrumado. Pô, tô bem na padaria tomando café. Pô, aí, tô vendo duas motos descendo a rua, assim. Irmão, o moleque olhou dentro dos meus olhos. E eu olhei dentro dos olhos dele. Sim. Os olhos, sabe, pô? Foi olho com olho. O primeiro. E esse moleque, ele era conhecido como 660 Azul. O moleque tocava o terror na área, filho. 5-7. O moleque vinha lá de Manguinho pra roubar aqui. Tinha uma conexão em alguma comunidade, que eu não me recordo qual é agora. Mas os moleques, pô, botava a estatística do batalhão lá em cima. Pô, eu tava tomando café, filho. Aí, viajar as motos vindo. Aí, a moto passou por mim. Eu lembro, tem um parceiro lá, Antônio, né? Ele tava, tipo, dando um orçamento num carro de manzinha, né? Dando um orçamento de um carro de um rapaz lá, um carro amarelo, um Fox amarelo. Aí, e um outro coroa do outro lado da rua falou assim, quando as motos passaram, eu virei de costas pra poder pegar o pão ou o café, alguma coisa assim. Quando eu meti a mão em algum dos dois, que eu não lembro qual foi, alguém do outro lado da rua gritou assim, Aí, Jardel, tá roubando o ponto. Pô, eu já larguei ali o café e já falei assim, antes de ver, né? São as motos? Aí, são. Que tu já? É. Pô, irmão, eu sei que eu entrei no meu carro e desci a rua, aí tava o ponto assim, eu, foram roubados, foram roubados, foram roubados, entrou aqui, entrou aqui. De carro. Aí, pô, cada ponto que eu ia, aquele murmurinho, né? Poção de gente. Aí, eu parava, foram roubados, foram roubados, foi por aqui, foi por aqui. Pessoal orientando. Miranda Varejão, né? Essa rua, ela faz esquina com a rua do governo. Faz um T, né? Pô, e quando chegou, aí eles falaram que subiu a rua do governo. Mas deu pra mim, pra mim não entrar direto na rua? Dei aquela meio que parada, né? Pra olhar pra baixo. Pô, irmão, quando eu parei aqui, na rua, quatro homens de pistola, rapinando todo mundo. Eu, dentro do carro, eu, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, e agora? Meu Deus, me deixa, cara, eu falava com Deus o tempo todo. O tempo todo eu falava com Deus. Me dê sabedoria, Deus me ajuda, Deus me proteja, Deus não deixa, não deixa que nada de ruim aconteça comigo. Eu tava com 840 da, da, da polícia, e eu, eu tava com a Glock também, 380, né? Aí, de um moleque, eu dentro do carro. Quando dois deles, a moto assim, mais ou menos uns, 15 metros de distância do meu carro, eu parava de frente mesmo pra eles. E tinha uma moto na lateral do carro, que eu já tinha visto um moleque, porém, o carro, né, eu não tinha visão mais dele, eu vi visão, eu, eu visualizei quando eu cheguei com o carro. Quando eu saí do carro, eu já não consegui mais ver o moleque, porque, a coluna do carro, né, cobriu o moleque, ele ainda efetuou um disparo, pegou na coluna do carro, parou ali na coluna do carro. Antes disso, quando esses dois vieram pra montar na moto, o terceiro ainda tava perto do Havan, todos os quatro de pistola, irmão, todos os quatro. Eu sei que eu desembarquei, né, abri a porta do carro assim. Polícia, larga a arma, mas, tipo assim, tu fala aquilo porque é o de prática, você tem que falar. E tu sabe que o cara não vai largar. Exatamente, tu tá ali paisano, então você tem que, infelizmente ou felizmente, seguir o protocolo, né. Pô, uma coisa que eu acho errada, às vezes, o policial fazendo, a polícia tá ali, pô, perdeu. Pô, polícia. Diferente, porque, pô, perdeu. O cara de repente pegar pra mim e falar assim, pô, perdeu, eu vou achar às vezes que é um vagabundo, né, filho? É a linguagem deles, né. Aí, pô, eu... Mas acaba que o polícia no dia a dia acaba pegando... É, é, às vezes o nosso linguajar é muito complicado, né, cara. A gente pega negócio de malandreado, né, pô, então a gente às vezes dá uma pecadinha nisso, né. Eu também peco também, tá. Aí, pô, mas eu verbalizei pra ele. Irmão, o moleque já tinha guardado a pistola, o piloto. Ele tava com a PT 99, com carregador de 30. Ele já tinha guardado a pistola, ele já tinha subido na moto e o garupa tava vindo com a pistola na mão. Quando o garupa ficou de frente, ainda pra mim, antes dele meter a... a... a perna pra subir na moto, foi a hora que eu verbalizei com ele. Resumindo, o garupa conseguiu efetuar 10 disparos, ele tava com a SIG, tava com a SIG Sauer. ele... ele... ele disparou... ele fez 10 disparos. E o piloto, que já tava com a pistola no... na cintura, efetou 8 disparos. Não, bagulho de Deus. Aí, porra, eu efetando disparo nele também, a... a pistola parou. Só que a outra pistola tava assim no banco. Ah, pagou aberto ou parou? Deu pane, deu pane, deu pane. Né, a... a... essa 840, ela tinha um defeito ali, depois fizeram até o recal dela, né? Que o gatilho ficava muito próximo à armação. Então, às vezes, você encostava o gatilho ali, ela não disparava. E deu esse problema. Deu essa pane. Pô, eu sei que eu joguei a pistola em cima do banco. E a do vagabundo não faz, né? Ah, filho, eu tô falando que ele... a dele parou aberta. Eu peguei a pistola dele, quando eu fiz os disparos nele, ele saiu correndo. Então, eu corri na direção dele, mas eu já tava sem munição. Eu peguei a pistola dele pra tentar render ele. Quando eu li a pistola, a pistola aberta, filho. A minha sorte, quer dizer, Deus, né? O... o da moto aqui, ele quando viu a bala comendo, ele já meteu o pé, então foi menos um. Ficaram só três. Um já meteu o pé. Porra, um já tava neutralizado, que é o... o... o da PT 99. Ele já tinha sido neutralizado já. Ele... já caiu o Fedeno, filho. Ele efetuou oito disparos. Ele pegou cinco disparos no meu carro. Dele e do... Contamos os dois, né? A perícia viu que pegou cinco disparos. De 40, que era da SIG, e da PT 99. Aí ele... E dali já caiu o Fedeno, a pistola dele caiu pro lado. Só que eu fui atrás do outro. Né? Eu efetuei alguns disparos com a minha glockzinha, com a minha 180. Acertei. E... Ele largou a pistola. Minha pistola também acabou. Acabou a munição. Fui pegar a pistola dele pra... Pegar a pistola dele aberta, assim. Aí eu corri atrás dele. Aí o gemelho no agrade lá. E porra, o ônibus vindo. Eu... Pô, liga aí o 190. Liga o 190. Pede ajuda aí. Mas só que eu já... Minto. Já tinha ligado já pra sala de operações. Quando você tava indo. Isso. Já tinha ligado pra sala de operações. Eu não lembro quem era. Mas eu liguei pra sala de operações. Falei, irmão, os caras... É, os caras tão roubando aqui. É... Tô na Olympus TV. Pô, entra na Miranda Varejão. Então eu já tinha ligado. Então ele não já pediu apoio. Quando foi? Já tinha pedido. Já tinha pedido. Já tinha falado mais ou menos aonde eu estava. Aí, pô... Aí, pô, quem passava no... Pô, liga aí. Liga o 90 aí. Ajuda aí, pô. Sargento Jardel. Ajuda aí. Aí, pô, o pessoal também... Pô, muito proativo. Porque os caras tão acabando com a área no batalhão, né? Então o pessoal também ajudou. Né? São o Gema só. Foram ajudando ele também. aprendi essas duas armas. Delegacia, né? Na época eu liguei também pro... Hoje é Major, né? Era o Capca Magalhães. Aí, pô, chefe, aconteceu isso, isso, isso. Não, aguenta aí que eu vou mandar supervisão rapidinho. Mandou supervisão. O pessoal chegou lá, também deu um apoio. O pessoal também chegou rápido também, entendeu? Mas assim, cara, o batalhão também, ele é... É unido em relação a isso aí. Se um colega pede, ajuda, filho. Vai todo mundo, irmão. E regra por isso. Mas, meu irmão, foram 18 disparos, então. Não, 18 não. O da lateral aqui, ele deu mais ainda aqui, ó. Eu não sei nem quanto disparo que ele deu. Pegou no carro ainda, né? Mas assim, que a perícia identificou. Não, no meu carro pegaram 5, mas ele disparou 18 vezes. Sim. O da SIG, que era de 10 tiros, parou aberto, atirava pra caralho. E o da... Que recolheu as cápsulas, né? Sim, sim. Teve as cápsulas recolhidas. E a pistola... Detalhe, ele parou de atirar porque uma munição dele disparou, porém o cartucho não injetou. Aí ele parou de atirar por causa disso. Porque eu acho que ia os 30, irmão. Ele tava com o carregadorzão de 30. Aí, pô, deu uma repercussão porque era o moleque da 660. Pô, vários vídeos dos moleques roubando também, entendeu? Tirando onda, né? Porra, caramba, né? Porra, ocorrência de impacto. Aí eu, porra, ocorrência maneira e tal, porra. Ocorrência de gato, né, filho? É. Ocorrência de gato. E aí seguiu todo o protocolo pra bravura que tu tava sozinho. É, exatamente. Aí, porra... Tu assumiu ali a ocorrência, foi pra dentro. Aí, porra, teve mídia. Tudo, tudo... Foi tudo respaldado. Repercussão, né? É. Teve repercussão. É, porra, aí eu lembro que o colega chegou pra mim e falou assim, qual é, mano? Pô, ocorrência maneiraça, né? Que não sei o que. Eu falei, porra, ocorrência maneira, tava com a bancada. Ele pede bravura, irmão. Eu falei, porra, mas isso aí é um bagulho difícil pra caramba. Porra, polícia difícil de dar isso, mano. Eu falei, irmão, ou não, tu já tem, porra. Olha aí, faz o requerimento lá, porra. Custa, vai cair, tua mão, tu e tem lá. Eu falei, vou fazer esse bagulho aí. Fui lá na... Na SSJD. Aí, porra, os caras fizeram lá pra mim, depois. Aí, porra, segue todo o... Uma cadeia também, né? Comandante do batalhão, segundo o CPA, vai pra uma comissão, chega no comandante geral, então, porra, passa por vários coronéis pra até cantar realmente a tua bravura, né, Felipe? O resultado importa demais, né? Porra, caraca. Irmão, isso aí é um feito que, porra, no meu ver, acho que toda polícia quer. Pô, toda polícia quer, filho. Pô, então, assim, é um reconhecimento, né, cara? Pelas coisas que... Pra mim, o meu ego, satisfez o meu ego. Porque é muito bom tu fazer uma ocorrência, né, porra. Caraca, tu... Ver os caras que tá cerrando todo mundo, cerrando trabalhador, porra. Tu ir lá e neutralizar os caras, porra, é uma coisa maravilhosa, irmão. Não tem preço, não. Porra, aí vem seguido de bravura, porra. Tu neutralizou um e levou os outros? Isso. Foram dois baleados. Na verdade, um morreu na hora e dois foram socorrer. Um eu socorri e o outro roubou um carro e foi socorrido e morreu também. Sim. É, mas morreu dentro da comunidade, né?